O GALAXY S2 É bastante bonito, com umas linhas muito suaves e sóbrias Um telefone muito fino e bastante leve, pois pesa apenas 116 gramas Na frente do telefone temos um sensor de 2 megapixels Aqui temos os sensores de proximidade e luminosidade e o auscultador O ecrã tem uma diagonal de 4,3 polegadas e é do tipo Super AMOLED Plus Na frente temos também o botão central, que é mecânico, e dois botões táteis O botão do menu e de retrocesso Embaixo temos a porta micro USB do tipo MHL Que há de possibilitar ligar através desta porta o telefone a um televisor por HDMI Temos também o microfone Na parte de trás temos o altifalante Com esta pequena saliência que já tínhamos no GALAXY S original O sensor de 8 megapixels e o flash LED que tanta falta fazia ao GALAXY S A capa traseira é, como podem ver, rugosa E dá um toque muito engraçado ao telefone Na lateral direita temos o botão de alimentação Que permite ligar e desligar o ecrã No topo temos o jack de 3.5mm E na lateral esquerda os botões de volume Abrindo o telefone Vemos que a capa é muito fina e flexível E temos aqui a entrada para o cartão SIM A entrada para um cartão micro SD E a bateria que é de 1650 mAh Olha